Tudo sobre os Jogos Olímpicos no nosso podcast em português. Olá, eu sou o Virgílio Neto e este é o 37º episódio do podcast dos Jogos Olímpicos, junto com a Sheila Vieira e o Gustavo Longo, nosso colega editor do olimpics.com. Gustavo, bem-vindo. Sheila, bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Virgílio. Tudo bem, Gustavo, nosso guru dos esportes de inverno. Que esteve lá presente em Pyeongchang 2018, Beijing 2022. Bem-vindo a sua primeira participação aqui no nosso podcast, Gustavo. Olá, pessoal. Bacana estar aqui, afinal, os próximos Jogos Olímpicos são de inverno de 2026 e Milão Portina, na Itália. O Brasil vai contar com atletas no evento, algo que acontece desde 1992, na edição de Albert Ville, na França. E uma delas é a convidada deste episódio. Eu já estou sentindo um frio, estou botando um casaco, um cachecol, um gorrinho e um capacete para a convidada deste episódio. Bora, então. Para chamar a entrevistada deste episódio, ninguém melhor que o Gustavo. Por favor, faça as honras. Gaúcha de Rio Grande, morando no Canadá desde os sete anos. O Skeleton, desde 2018, foi top 10 em etapas da Copa do Mundo e ficou em 13º lugar em Beijing 2022. A segunda melhor brasileira na história dos Jogos Olímpicos de inverno. Seja bem-vinda, Nicole Silveira. Bem-vindo ao podcast em língua portuguesa do Olympics.com. Nicole Silveira, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo jóia, sim. Obrigada pelo convite. Bom, então, Nicole, como você avalia esse período de treinamento que você está fazendo em Lillehammer, nessa pré-temporada? E os seus objetivos, o que você pretende alcançar nessa temporada 24, 25 na Copa do Mundo do Skeleton? Então, a gente chegou quase uma semana e meia aqui em Lillehammer e foi o início da temporada mesmo, da pré-temporada. A gente vai ficar aqui por três semanas treinando, depois de quase, acho que foram sete meses para treinar, que é normal na nossa modalidade, a gente passa sete, oito meses sem poder descer em nenhuma pista, só treinando físico. Então, é sempre, sempre, primeiramente passa bem rápido o verão, mesmo sendo longo, mas é sempre bom voltar, né? E esse ano eu voltei com o mesmo equipamento que eu estava no ano passado, que era novo para mim na temporada passada. Então, esse ano eu já consegui chegar na primeira descida bem mais tranquila, bem mais acostumada com equipamento. Então, a gente teve, até agora, foram seis dias de treinos e nesses seis dias, acho que foram as melhores descidas que eu já tive aqui. Então, estou bem feliz mesmo com o jeito que está indo nesses últimos dias. A gente tem treinado aqui, também está a Alemanha, o time da Alemanha que está fazendo as suas seleções agora, amanhã, para falar a verdade. Então, eles tiveram um grupo de, acho que, 40 atletas aqui, a França está aqui e a Holanda também. Então, a gente usa esses atletas como base de comparação, né, para ver se a gente está indo bem ou não. Mas fora só os números, eu estou me sentindo muito melhor, assim, com a pilotagem, com o push, com o total em si. Então, estou bem feliz com a primeira semana aqui. Acho que, falando em objetivos, esse ano vai ser continuar aprendendo equipamento, mas também manter e ter mais top 10. E quem sabe um top 6 a gente consegue também essa temporada. É, eu estava olhando os seus posts recentes no Instagram e eu vi que em um deles você mencionou que passou por um problema de saúde. Você pode dizer o que aconteceu? Foi com aquilo, a minha, como é que a gente chama agora, noiva. Ela teve alguns problemas, assim, aconteceu do nada. A gente estava na Espanha e aí uma manhã ela acordou com, agora não vou lembrar o nome em português, mas a gente chama de hives, tipo umas manchas que coçam. E ela acordou com isso, aí passou dois dias, não tinha mais nada. A gente achou, ah, deve ter sido uma picada de algum bicho, alguma coisa assim. Mas aí voltando para a Bélgica, que a gente estava lá na época, foram todos os dias e foi piorando, piorando, até que teve uma manhã que ela acordou com o rosto inchado, os lábios inchados, os olhos inchados. E aí o meu lado de enfermeira já ficou assustada, né? Que geralmente ela, quando reclama de alguma coisa, eu digo, ah, já vi pior, sabe? Não tem nada de errado. Aí quando eu me preocupo, aí ela se preocupa bastante. Mas aí a gente acabou tendo que ir para o hospital e não foi até, acho que foram dois meses e todos os dias da manhã ela acordando com essas manchas do corpo inteiro, do pé e cabeça. Mas aí no final das contas a gente descobriu que era a espiral que se diz, que mulheres colocam para ajudar com o fluxo hormonal. Eu acho que ela deve ter tido alguma reação alérgica e a gente removeu e foi assim, de dia à noite, ela acordou sem nada. Então foi mais um problema de saúde do lado dela do que o meu. E Nicole, você comentou de top 10, tentar o top 6. Na temporada passada você começou muito bem, né? Com provas dentro do top 10. Só que a segunda parte da temporada teve uma queda, né? Você acabou não performando muito bem, acabou não tendo bons resultados. E eu queria saber o que houve na ocasião, né? Para você ter caído em termos de resultado na segunda parte da temporada. E o que você fez para corrigir isso para essa temporada agora? Acho que para mim o que me afetou mais foi a falta de confiança em mim mesma. Mais por conta do aspecto do push. Como eu troquei de treino, obviamente a aprendizagem do material em si foi uma das coisas que afetaram a minha performance também. Mas acho que o que mais me afetou foi o meu push mentalmente. Porque o meu push ficou mais lento do que era antes. E foi uma temporada, uma off-season, onde eu trabalhei mais duro para conseguir melhorar. Então foi um aspecto mental. Acho que só foi meio que piorando durante a temporada. E tendo um equipamento novo, eu tinha o chamado saddle, né? Que é onde a gente usa para empurrar o treinor. Ele era mais baixo do que o meu antigo. E a altura faz uma diferença para ter mais espaço para as pernas conseguirem correr. Então acho que foi assim, desde a primeira competição que a gente teve na China, o ano passado, eu já estava meio chateada com isso. E aí o nosso esporte, desde que eu comecei até agora, tem mudado bastante. Para ter quem tem um push forte e consegue não tombar, vai se dar melhor do que alguém que tem um push fraco. Mas consegue pilotar 100%, por exemplo. Então teve algumas pistas, tipo St. Moritz, Winterberg, onde eu tive as minhas melhores descidas. Mas eu mal consegui o top 10. Aonde eu sabia na minha cabeça e eu continuava falando para mim mesma, ah, se o teu push fosse melhor, ia ter um resultado melhor. Então acho que essa parte mental foi me afetando mais e mais e mais até a última competição. Então eu acredito que foi isso que não me ajudou muito com os meus resultados. E aí também, normalmente, se eu tivesse um resultado ruim, eu iria para casa e meio que pensar, ou nem pensar nele muito. Mas meio que desaparece, sabe, dos pensamentos. Só que, obviamente, estando num time com a Kim, também eu, como também gosto de competir. Ela se dando bem e tendo medalhas, eu sempre terminando a competição, tinha que estar lá, né, para ela receber as medalhas. Então acho que foi mais difícil, assim, então até o final da temporada eu estava aprendendo a lidar com esse aspecto também. Aí esse verão, assim, acabando a temporada, eu tirei um tempo para nem conversar sobre esqueleton. E também tive acesso a vários psicólogos e ajuda mental, mais mental, assim. Tive boas conversas com o meu treinador físico. Estou tendo uma ajuda extra com um especialista de push. Então acho que foi isso, assim, que foi me ajudando o espaço, o tempo de não conversar sobre esqueleton. Foi só meio que relaxar e deixar tudo passar. Foi bom também. Então foi isso que eu fiz. Com o meu treinador, a gente também levantou a altura do meu saddle. Então só coisas positivas. E acho que eu consigo hoje falar para mim mesma que eu fiz tudo que eu posso para ter um push melhor. Então é só meio que largar de mão e ver o que acontece. Legal. E para além do equipamento, né, essa temporada ela vai ser um pouco atípica, porque são três provas na Ásia e cinco na Europa. E você tem uma dificuldade, até por uma questão geográfica, né, você é residente no Canadá com as pistas europeias, né. Principalmente em Esbruck e Segunda, você realmente sofre mais para ter um bom desempenho. Como está sendo, né, você já comentou aí a questão do push, enfim, lidar com essa questão de ter só provas na Europa e na Ásia. E o que você espera, né, para esse desafio dessas pistas que são realmente muito difíceis para você? Eu acho que antigamente eu diria que isso me afetava mais, pelo fato de eu, que cada atleta tem uma pista que eles chamam de home track, que é a pista onde você tem mais treinamento, mais é tua casa, eles dizem, né. Então, para mim, antigamente era Whistler, mas agora já fazem dois anos que eu não desço em Whistler, por conta de não ter copos no mundo e competições lá. E por conta de eu estar com a Kim sempre, a gente, meio que a Europa é minha segunda casa, sabe. Então, para mim, eu não tenho, não diria que eu tenho mais nenhum apego, assim, com uma pista ou outra. Eu gosto de todas, não tanto de Segunda, mas o resto eu gosto bastante. E eu estou aprendendo a gostar de Segunda, vamos dizer, o ano passado foi uma curva, infelizmente, que me tirou da prova, mas eu estava gostando bastante. Então, eu não diria que ter a maioria das pistas na Europa me afete muito negativamente. Eu gosto de ir e melhorar do ano passado e Innsbruck, o ano passado, foi a minha melhor competição na minha carreira, né, que eu treinei em sétimo. Então, foi uma surpresa bem boa, assim, eu fui lá para uma semana antes, só para treinar e estava indo muito bem. Então, acho que eu fui mais leve, assim, para competir e me dei bem. Então, infelizmente, esse ano não vai ter competição em Innsbruck, por conta do perigo da pista mesmo. E muitos atletas de skeleton reclamaram do perigo. Então, até o ano que vem não vai ter mais competição lá. Mas, enfim, eu, por mim, eu diria que se eu pudesse remover alguma pista do nosso circuito, seria Segunda e Altenberg. Então, mas infelizmente não sou eu que decido, né, então é sempre ir lá com a mente limpa e esquecer o que aconteceu no passado e só focar no agora. É, Nicole, queria voltar um pouco no que você falou, né, sobre como você reagiu à última temporada, porque você teve uma ascensão muito meteórica no skeleton, né. Você foi de alguém que começou no esporte a uma das melhores do mundo em pouquíssimo tempo. E você acabou lidando com esse momento em que você enfrentou um desafio maior do que os desafios que você tinha enfrentado antes. Como que mudou a sua relação com o skeleton depois disso, depois de parar esse tempo de não pensar no esporte por um tempo e de fazer esse trabalho com psicólogos? Eu acho que, pra mim, assim, nos primeiros anos sempre foi só diversão, não tinha pressão nenhuma. Se eu conseguisse um top 20 já era bom, sabe, participando na Copa do Mundo já era bom. Mas agora passam três, quatro anos, cinco, nem sei mais, de competir na Copa do Mundo, aí já começo a pensar diferente, né, já é outro nível de expectativas e pressões em mim mesma. Então, é uma mentalidade diferente agora, mas se eu paro pra pensar, acho que na minha, nos anos de experiência que eu tive até hoje, poucas atletas conseguiram o que eu consegui. Então, eu sempre tenho que me parar mesmo e pensar, tá indo muito bem, considerando a experiência e tudo que eu tenho na minha volta, né. Mas eu acho que o final da temporada passada foi realmente uma das mais difíceis pra mim, onde eu já não tava mais me divertindo no esporte, isso é sempre perigoso. Eu não conseguia falar muito sobre o sketson sem ficar chateada, então foi, acho que foi meio um momento que eu tive que parar e pensar, é isso que eu quero continuar, ou, tipo, tem mais, eu tenho mais o que dar e vou conseguir me divertir de novo, ou é hora de parar. E eu acho que foi esse tempo todo e as sessões que eu tive que realmente me ajudaram a pensar que ainda tem mais que eu quero continuar, então vou seguir. Imagino que o apoio da Kim também teve um grande fator, foi um grande fator nisso também, né. Com certeza, acho que ela, tendo o dobro da carreira que eu tive, ela também já passou por coisas assim. E a gente ajuda uma ou outra. Aí, sem ela, eu provavelmente já teria parado. E aí, você falou, né, no final da temporada, foi bem difícil, né, mas mesmo assim, no Mundial do ano passado, você foi nessa uma terceira, que foi seu melhor resultado. E é o segundo melhor resultado de um brasileiro mundial de esporte, né, olímpico, né. E o Mundial desse ano vai ser em Lake Placid, vai ser o único evento flamengo do norte, né, do calendário, que é a home track do bobsled brasileiro, né. A Lake Placid é a casa do bobsled brasileiro. Você enxerga isso como uma vantagem e se você, diante de toda essa preparação que você fez, essa preparação mental, se você acredita que você tá pronta pra superar essa dessa uma terceira posição, sonhar até por algo a mais aí no Mundial do Lake Placid. Com certeza, eu não chamaria Lake Placid da minha casa, minha whole track. Antigamente, no meu primeiro ano, foi lá que eu aprendi a descer, mas hoje não tenho muita quantidade de descidas lá, e na época que eu estava tendo bastante descidas, eu tava recém aprendendo, então é um sentimento diferente. Mas eu acho que, conforme eu tô indo aprendendo as pistas e o jeito de relaxar o meu trenó e o jeito que o meu trenó responde pras minhas pilotagens, isso se transfere a várias pistas, né. E conforme a confiança vai aumentando também entre eu e o meu equipamento e meu time, eu acho que, como eu disse, tudo se transfere de pista a pista. E Lake Placid, eu não tenho... eu gosto de Lake Placid, então eu espero ter um resultado bom lá também. E acho que a minha, assim, de objetivo também pra mim, essa temporada vai ser conseguir sair numa pista sabendo que eu tive minhas melhores descidas e eu estava em controle, e não necessariamente no resultado, que eu sei que o resultado vai vir com esse sentimento. Então, foi meio que o que aconteceu em St. Moritz no ano passado, onde eu tive a minha melhor descida, acho que não tinha muito que eu poderia melhorar na descida, nas duas descidas, e a gente acabou escolhendo o equipamento errado, as runners, né, que vai no gelo. A gente acabou escolhendo a errada pras condições do gelo no dia, mas eu consegui, mesmo assim, sair da competição satisfeita com a minha performance, mesmo que o resultado não tenha mostrado tanto. Então, acho que isso é um grande objetivo pra mim, essa temporada também. Ô Nicole, agora um pouco da sua história. Você morou muito tempo, a sua base por muito tempo foi no Canadá. Agora, qual... o que te aproximou dos esportes de inverno, do esqueleton e por que o esqueleton? Então, quando eu morava no Canadá, eu estava, na época, estudando pra ser enfermeira, e enquanto eu estudava, eu também estava fazendo fisiculturismo, e também estava trabalhando numa loja de suplementos. E foi nessa loja que eu estava trabalhando que um ex-colega meu, ele entrou na loja e começou a conversar comigo, e eu meio que consigo saber de onde o pessoal é, dependendo do sotaque que tem falando inglês, né. Eu meio que senti que ele era brasileiro. A gente foi se falando e a gente se descobriu que nós dois é brasileiros, e ele estava no time de bobsled. E aí ele falou, ó, o time feminino brasileiro de bobsled está procurando mais um atleta, isso foi em... a gente se falou, acho que foi em agosto ou julho até de 2017. E elas estavam preparando para os jogos de 2018, tinha essa temporada 17-18, e ele perguntou, ó, tu quer tentar? E aí, em resumo, ele saiu da loja e eu tive que pesquisar o que era o bobsled. E aí eu decidi que sim, vamos lá, vamos dar essa chance, eu já estava meio que saindo fora do fisiculturismo, eu estava precisando de um fora, vamos dizer. Então, eu concordei, eu fiz uma temporada de bobsled, e nesse meio tempo, muita gente, assim, que conhece a modalidade, sabe olhar para um atleta e falar assim, ó, acho que o jeito que teu corpo é, tu não é muito bobsled, é mais skedaton. Então, teve algumas pessoas que me deram essas ideias, assim, ou falaram que eu deveria tentar no skedaton, e eu gostei, peguei muito gosto da cultura, assim, das duas modalidades, para falar a verdade. E aí foi, acho que em... foi em Lake Placid, acho que foi a última temporada, o Matheus, que é o presidente da Confederação, e o Emílio Strapasoni, que também já fez skedaton no passado, eles estavam lá, e aí eu fui... a gente estava conversando, e eles perguntaram, ah, vocês querem... tu quer tentar o skedaton? Aí eu disse, bora, vamos tentar, então. E aí, nessa época, eu estava morando em Calgary, e em Calgary ainda tinha uma pista lá. Isso foi, acho que em Severino, ou não, foi em dezembro ou janeiro de 2017, que eles perguntaram, a gente acabou não qualificando para os jogos de 2018, eu voltei para casa para me formar, e aí eu fiz duas descidas de skedaton em Calgary, quando eu estava lá, só para meio ver se eu gostava ou não, era só para o público mesmo, então eles se jogavam do meio da pista para o final. E aí foi isso, aí eu peguei gosto, e na temporada seguida eu já comecei numa escola em Lake Placid, e nessa temporada eu já comecei a competir, e também eu tive o meu primeiro mundial, que foi em Whistler. Então foi tudo bem corrido e bem rápido mesmo, que não é o normal dessa modalidade. E o que mudou na sua vida depois da participação olímpica, o 13º lugar em Pequim, o que mudou? Vixe, acho que de poder me chamar de atleta olímpica, acho que uma confiança talvez um pouquinho maior, nem pelo fato de poder me chamar de atleta olímpica, mas de ter conquistado o que eu conquistei em quatro anos, que eu nunca imaginei que ia ser possível. A maioria das pessoas vão tentar qualificar para os Jogos Olímpicos depois do oitavo ano, então acho que foi mais um shot assim de confiança para mim, de saber que não importa o que é que eu faço, desde que eu dei o meu 100%, eu consigo realmente chegar lá. Mas fora isso, nada demais assim mudou. E você acredita que o seu resultado lá nos Jogos Olímpicos de Inverno na República Popular da China, em Pequim, você acredita que o seu resultado aproximou mais o público brasileiro dos esportes de inverno, contribuiu para a aproximação? Eu acho que sim. Eu acho que hoje, assim, após os Jogos, obviamente, muita gente assistiu, que foi muito legal. A Globo, acho que parou um jogo do vôlei feminino para passar a minha descida, então isso foi muito legal. E, obviamente, muitas pessoas acabaram aprendendo, querendo ou não, o que era o esquérito. Então, eu diria que os Jogos Olímpicos realmente deram um up no conhecimento para os brasileiros. E eu fui, esse ano, passar no Brasil, eu fui levar aqui, por cinco semanas a gente passou lá no Brasil e tive gente que reconheceu. Então, é legal de ver que as modalidades de inverno estão realmente crescendo. Espetacular, que sensacional. E, Nicole, numa entrevista que você deu para olympics.com um tempo atrás, você tinha dito que você tinha que conciliar bastante a enfermagem com a rotina de atleta. Então, você trabalhava com a enfermagem por seis meses para você passar os outros seis competindo. Como é que está a sua agenda hoje? Você continua tendo que trabalhar esses seis meses? Como é que você tem lidado hoje em conciliar essas duas atividades? Sim, eu ainda tenho, por duas razões. Uma é financeiramente, obviamente, e a outra seria por conta de manter minha licença. Então, eu tenho que trabalhar pelo menos uma vez cada seis meses para manter a licença ativa de enfermagem. E a terceira razão, eu também diria que é um pouco de distração, né? Porque eu vi que o ano passado eu dei meu 100% e não foi do jeito que eu fui. Tipo, tudo era sobre o skeleton. Então, ter um pouquinho, assim, de distração também não é tão ruim. Hoje, em comparação com quando eu iniciei, eu tenho um suporte muito, muito, muito maior vindo da Confederação, do Comitê Olímpico, do governo. Então, eu sou muito grata por isso. E me dá mais um alivio grande, assim, de não necessariamente necessitar trabalhar tanto, mas ainda tenho um pouco. Por conta disso, acho que acontece em... A gente conversa com todos os atletas, né? É uma modalidade muito pequena. Então, a gente todo mundo se conhece e, assim, essa modalidade é muito difícil de conseguir patrocínio. Então, é difícil de conseguir financeiramente estar bem, assim, nessa modalidade. Não é um esporte que nem o futebol, onde não precisa se preocupar tanto com isso. Mas a minha temporada, basicamente, é toda coberta entre Brasil, Comitê Olímpico, governo, Confederação, e aí, do outro lado também tem a Kim, que tem toda a estrutura dela. Então, a gente junta os dois para ter mais possibilidades. Bom, e essa temporada, ela marca o início da caminhada pré-olímpica, né? O período pré-olímpico do Skeletal. Fala um pouco o que você espera, né? Dessa caminhada até Milão e Cortina, 2026. Eu acho que o foco vai ser me divertir, focar nisso e criar memórias, assim, porque é uma experiência única, assim, que não tem muita gente que conhece a rotina, né? Então, acho que vai ser isso. E tentar não colocar tanta pressão, assim, em mim mesmo. Eu vi que, na China, eu, como eu disse, não tinha muita pressão em mim mesma, em resultados, e acabei tendo um resultado muito bom. Então, esse vai ser o foco até Milão, é continuar aprendendo a pilotagem, a perfeccionar a pilotagem, trabalhar com o equipamento, com o meu técnico, fazer mais testes e ver o que a gente consegue melhorar no equipamento, continuar aprendendo sobre o meu push e me divertir. Mas não tem nenhum objetivo de resultados, assim, Nicole? Tipo, você já falou de top 6 na Copa do Mundo. Mas, é claro, você ainda precisa se classificar para Milão, mas não tem nenhuma visualização de, pô, o top 8 em Milão seria muito bacana, ou você realmente não pensa em nada em termos de resultados? Eu não penso em nada, mas acho que se falar com qualquer atleta seria uma mentira, né? Então, eu diria que um top 8, para mim, seria muito bom. E, Nicole, o Brasil tem uma novidade nesse ciclo de Milão, que é o Lucas Braten, né? Do Ski Alpino, que é um grande nome, né? Já ganhou etapas de Copa do Mundo. Você acha que ele representar o Brasil é bom para todas as modalidades de inverno, mesmo você sendo gelo e ele neve? Você acha que impulsiona todo mundo, atrai mais atenção? Eu espero que sim. É sempre bom ter um nome que é conhecido. E eu acho que o brasileiro é fanático em vários esportes. E se pegar gosto em um, é fácil de virar fã, né? Então, eu sei disso por conta do ano passado, da última, após os Jogos Olímpicos, eu tive um podcast com, não lembro o nome, mas eles colocaram um vídeo, era um fã que estava meio que torcendo, mas parecia que fosse futebol, sabe? Então, acho que o brasileiro torce, torce forte, e pega gosto e fica, como é que se diz? É, se apega fácil e forte. Então, acho que é sempre bom ter mais gente representando os esportes de inverno, que acaba dando conhecimento para várias outras modalidades. Acaba indo lá, vou sentar para assistir o Lucas, e aí acaba assistindo outras modalidades também, tendo conhecimento de outras coisas. Então, acho que vai ser positivo, sim. E você conhece ele? Já falou com ele alguma vez? Já interagiu ou não? Eu conheci ele pela primeira vez quando eu estive no Brasil esse ano. Eu estava fazendo uns testes no laboratório olímpico, e ele acabou entrando com um... Acho que ele estava meio que dando um tour pela primeira vez. A gente só se falou por uns cinco minutos. Então, não diria que eu conheça ele, não. Ô Nicole, para quem está de fora, e observa o esqueleto, a velocidade que vocês atingem, a rapidez com que vocês fazem as curvas, puxa, eu teria muito medo se eu fosse praticar, por exemplo, na hora da descida ali. Como é que você... se você sentiu esse medo, se sente, e como é que você lida com o perigo constante? Sim, eu ainda tenho esse sentimento, e acho que todos os atletas que descem também têm, principalmente na primeira descida do ano. Acho que o jeito de lidar com isso é meio que pensar no passado. Para mim, o ano passado, a gente também começou aqui em Little Hammer, mas eu cheguei aqui, não conhecia a pista, não conhecia o meu equipamento, por conta de ser um treinador novo, e era um time novo. Então, eu fiz tudo... era tudo desconhecido para mim, e eu ainda fui do topo, e estava tranquila. Então, acho que esse ano eu chego e falo para mim, não pode ter sido pior do que foi o ano passado. Então, meio que a gente acha jeito de minimizar o perigo do que a gente faz. Porque se pensar só no perigo, acho que não tem como descer, não. Por curiosidade, qual foi a sua maior velocidade atingida no final de uma descida? 144 km por hora. 144? Foi em Whistler. Meu Deus. Quando eu chego em uma certa velocidade, a gente quer descer, eu lembro de quando eu cheguei no 144, demorou um pouquinho, porque era sempre tipo 143.9, 143.8, a gente vai querendo mais e mais até chegar num número assim, né? Eu finalmente cheguei no 144.2 km por hora. Seria meio impossível, mas seria interessante colocar você no trenó e um carro do lado para comparar os dois. Engraçado. Não precisa dar um jeito de fazer isso. Às vezes a galera faz isso do lado da pista, tipo, um atleta começa no topo, e aí pega um carro do lado e dirige do lado da pista e faz, tipo, uma corrida para ver quem chega ao primeiro. É, vamos lançar essa ideia aí para o Kobe. Para eles promoverem o Skeleton. É isso. Você na Marginal Pinheiros lá. Nicole, no Skeleton, quanto por cento é o push e quanto por cento é a velocidade ali na descida? Quanto por cento da prova de uma boa descida? Qual que é a porcentagem, sim, que o push representa para uma descida perfeita? Hoje, eu diria que está perto dos 50-50. Antigamente, eu diria que era menos foco no push e mais na pilotagem. E antigamente, antigamente, onde não tinha uma regra diferente sobre o peso total, era mais sobre a pilotagem do que o push. Mas hoje, eu diria que dos últimos dois anos para cá, tem tido mais foco no push forte mesmo. O seu treinor é feito do quê? E quanto que pesa? Feito de metal e fita adesiva, quase. E pesa uns 30 quilos. Geralmente, depende do peso corporal do atleta. Porque o peso máximo é 72 quilos com atleta e equipamento. Então, se o atleta é mais leve, geralmente tem um treinor mais pesado. E se ele é mais pesado, ele tem um treinor mais leve. Nicole, eu lembro que você tinha falado, se eu não me engano, que os caras do bobsled te ajudavam, às vezes, a carregar o treinor de volta. Era algo assim, se tem uma ajuda para carregar o treinor de volta ou não? Infelizmente, não. Acho que talvez do outro jeito que o bobsled sempre precisa de no mínimo duas pessoas para carregar. E eu lembro que quando eu comecei no skeleton, eu tinha recém saído do bobsled, né? Então, eu entendi bastante sobre carregar treinor. Então, eu estava sempre ajudando os guris a levar o treinor de um lado para o outro. Mas o nosso, infelizmente, dá para carregar só com uma pessoa. Ele é pesado e meio estranho de carregar. Então, geralmente, mais próximo, assim, de temporada. O técnico carrega bastante para a gente. E, por conta de ser dois treinos, a gente meio que ia no técnico. Aí, meio que um dia ele pega o meu, outro dia ele pega o daqui. Mas não é tão ruim assim, não. E, Nicole, você falou a questão do push, da importância do push. E a gente sabe que no skeleton, a linha entre uma boa pilotagem e um acidente grave, ela é bem tênue, né? Bem pequenininha, assim. Na temporada passada, inclusive, você comentou que, em segunda, por uma curva, arruinou a sua competição. Mas você quase também sofreu um acidente gravíssimo, né? Existe um trabalho específico que vocês fazem para lidar com essas questões de, tipo, de não sofrer um acidente e, né, como vocês melhoram a pilotagem, né, com um calendário tão apertado, né? Cada semana, cada 15 dias, vocês estão viajando, trocando de país, indo para outra pista. Ou vocês trabalham essa questão para melhorar essa pilotagem? A gente reza, eu diria. Não, brincando. Durante a temporada, isso é bem corrido mesmo. A gente, cada semana, tem uma competição em um lado diferente. Então, é sempre, assim, competiu. Já tem que guardar o trenó nas caixas. Tem que, se tiver que voar para algum local diferente, tem que amarrar ele tudo certinho. O peso das malas está tudo certo. Se não, a gente coloca tudo no local e, basicamente, no mesmo dia ou no dia seguinte da manhã, a gente já está viajando de novo. Mas, pelo fato de... O esqueleto é isso. A gente diz que tem as linhas de pilotagem que são seguras e aí tem as que são rápidas. Geralmente, as que são rápidas é isso. Tipo, se fizer certo, vai ser bem rápido. Se fizer errado, pode tombar. Mas eu acho que conforme vai tendo mais e mais experiência, o sentimento no trenó consegue sentir quando vai dar ruim. tendo esse sentimento mais conhecido, a gente consegue ter as pilotagens de emergência, que geralmente é o pé, colocando o pé no chão, no gelo. Então, acho que conforme a experiência, você vai tendo esse sentimento de, ah, eu estou em perigo aqui. E aí, de prevenir esse perigo. mas no início, acho que às vezes leva alguns tombos para aprender. Nicole, sobre a pilotagem e sobre a descida, a gente percebe que a diferença entre o primeiro, a primeira colocada e as demais, ela é muito pequena na sequência das colocações. Essa diferença de centésimos, milésimos de segundo, onde que elas estão? é o push, são as curvas, é a intensidade que você coloca na descida, essas diferenças se concentram onde mais? A maneira como você faz a curva, por exemplo? Eu diria que é uma mistura entre tudo isso. É o push, é a pilotagem, é a aceleração que você tem do push para, assim, pulando no trenó. É a forma que, da preparação do equipamento. Então, tem várias coisas que diferenciam, e às vezes a gente questiona algumas descidas e os tempos que estão tendo, aí isso deve ser mais equipamento e preparação de equipamento, porque o que a gente vê realmente é o push e aí a diferença do push para o tempo final, né? Então, quando tem essa diferença, geralmente é equipamento, mas tem também acelerações, então, tem certas curvas que dá para fazer e parece ser limpa, mas tem muito, está dando muito trabalho para conseguir essa linha, então, está tirando velocidade, onde tem alguém que talvez a curva, ela, a pessoa deixa a curva ser mais solta, mas tem mais velocidade, então, tem todos esses aspectos também. após os jogos, eu diria, da China, o lado feminino ficou bem competitivo em comparação do masculino, depois dos jogos de 2022, muitos atletas masculinos pararam e ninguém do feminino parou, só, então, hoje a gente só está adicionando mais e mais na competição, tanto é que você vê resultado de competição, como tu diz, nos top 10 tem uma margem de, sei lá, 4 décimos, onde dos homens tu vê que é quase 2 segundos de diferença, então, a gente tem muitas atletas fêmeas que já estão praticando há vários anos, já tem bastante experiência e é bem competitivo. E, Nicole, a Sheila e o Gustavo mencionaram sobre provas nos Estados Unidos e na Europa. Existe uma diferença entre uma pista norte-americana e uma pista europeia? Ela segue algum padrão? Tem um número exato de curvas? E qual que é a sua pista preferida no circuito internacional? Eu não diria que tem nenhuma diferença assim entre continente, cada pista é diferente, mesmo na Europa as pistas são todas diferentes. O que dizem é que nas pistas animais, eles, por conta da pista ter cooling, que a gente chama, que é o refrigeramento da pista, na Alemanha eles costumam fazer de uma forma que dão vantagem para os alemãs na hora que eles vão descer, mas em termos de pista mesmo, não tem nenhum, são todas diferentes. E minha pista favorita, eu diria facilmente antigamente que era Whistler, mas hoje não tendo muita prática lá e não tendo competições mais lá, eu diria que seria, estou gostando bastante aqui de Lillamer, então acho que Lillamer seria uma delas. É, Nicole, falando da Kim mais uma vez, vocês estão noivas, né, como a gente comentou, ficaram noivas, parabéns. Queria saber como está essa nova vida, vocês vão comprar uma casa, né, ou comprar uma casa, onde vocês estão morando, como que vocês se dividem entre os dois continentes, como que está? É um ritmo bem puxado, mas sim, a gente se noiu aí no Brasil, em maio, e depois em julho, acho que foi julho, a gente comprou uma casa, então foi um verão assim, bem piscou e virou adulto, sabe, então foi um verão bem puxado, a gente está fazendo muitas reformações na casa também, que tem sido interessante, mas desde que a gente começou a namorar, sempre foi um pouquinho, a gente está morando oficialmente em Calgary, no Canadá, mas sempre que a gente começou a namorar, foi um tempo em Calgary, um tempo na Bélgica, e volta para Calgary, então é sempre um bate e volta, até porque o nosso técnico físico, ele mora na Bélgica, então a gente sempre volta para lá, para treinar com ele em pessoa, então é um bate e volta, mas é sempre bom porque a gente nunca está sozinha para treinar, mas a gente passa, a gente diz, 24 por 7 juntas, mesmo físico, mesmo treinos, mesmo, tudo é igual, a única vez que a gente não está juntas quando eu estou trabalhando. E já tem data para o Casório, vai ter algum tema esqueleto, assim, coisas de gelo? Não, quase o contrário, a gente quer casar numa praia, mas o plano é para depósitos jogos, então, provavelmente em novembro de 2026, tem um tempo para pensar e planejar. Bom, antes de falar da parceria com a Kim Luiz Quero, uma curiosidade, como que foi esse tour pelo Brasil que vocês passaram aqui, ficaram noivas aqui, foi bem legal isso daí, como que foi trazer a Kim para o Brasil, você também voltar para o Brasil depois de algum tempo e o que a Kim gostou mais do que o Brasil pôde oferecer para ela? Nossa, foi uma viagem muito legal, cinco semanas e eu conheci muito do Brasil que eu não conhecia antes, a gente começou pelo sul de onde eu moro e aí a gente foi subindo, então, passá-los do Rio Grande do Sul, Pelotas, Porto Alegre, aí fomos para Foz do Iguaçu, Floripa, São Paulo, Paraty, Rio de Janeiro, a gente parou Rio de Janeiro e foi muito legal de conhecer, ela adorou, eu diria que o que ela mais gostou e mais se surpreendeu foi com a qualidade da comida, ela não consegue mais comer churrasco e não, ela disse que não tem carne melhor do que carne brasileira, então, a gente comeu muito bem lá e ela ficou muito surpreendida com, tipo, qualquer lugar que a gente ia, podia parecer ser que foi feita em casa mesmo, mas a qualidade era muito boa, então, se eu fosse falar por ela, acho que ia ser a qualidade da comida e o açaí, ela adorou o açaí e o pão de queijo, isso é, acho que comida número um na lista da, da marca. Pão de queijo é melhor que o waffle. Ela trocaria qualquer dia. Não, e falando da parceria com a Quim, né, do ponto de vista esportivo, né, faz dois anos praticamente que vocês resolveram juntar as equipes, né, criaram o Team BB, né, Brasil e Bélgica, é, como que você avalia esse período juntos de trabalho com ela e o que que mudou, o que que melhorou em relação a sua preparação esqueleto? É, tem sido uma, acho que uma colaboração muito boa pra nós duas, ela, como eu falei, tem mais do que o dobro de anos de experiência do que eu tenho, então eu aprendo muito com ela, ela já passou por muito do que eu passei e talvez vá passar, então é, é bom ter ela assim do meu lado, o que eu, o que é difícil até de, pelo lado de psicólogo de entender é a modalidade e o, a forma de pensar e as coisas que podem errar, assim, então, acho que o que é difícil é o psicólogo entender a modalidade e demora um pouco pra entender como é que é, mas acho que até realmente fazer é difícil de entender, então, o ano passado, principalmente, quando eu tava tendo minhas dificuldades com o push, ela, ela é muito boa, assim, de entender de onde eu tô vindo e ter o que, as coisas certas pra falar, então, acho que de psicóloga ela foi o que me ajudou, ajudou mais, pra ela, acho que o que é bom também é ter alguém que tá descendo a mesma pista e tem o sentimento de descer, então, a gente conversa muito quando tem os vídeos, a gente assiste os vídeos e a gente consegue conversar uma com a outra, tipo, ah, eu senti isso, tal coisa, e ela, a mesma coisa isso pra mim, então, como eu tenho menos anos de experiência, eu vou mais pelo sentimento, mais pelo que eu consigo sentir na pista, onde ela é mais, ela entende mais as físicas das curvas, então, tem muitas curvas que, às vezes, eu tento alguma coisa porque, porque não, e ela é mais assim, não, é desse jeito que eu sei, é desse jeito que eu vou fazer, então, a gente consegue trocar ideia, assim, e, obviamente, financeiramente, foi uma, uma boa ideia também, que a gente consegue juntar, é, duas em uma. E, ainda falando dessa parceria, né, o que chama atenção é que, na verdade, tanto o Brasil quanto o Bélgica são países pequenos, né, na tradição do Skeleton, né, não tem grandes nomes, como, por exemplo, Alemanha, enfim, Áustria, é, mas, mesmo assim, vocês estão conquistando bons resultados, né, aqui, ano passado, ela foi descampeã mundial, inclusive, é, como que é pra vocês, né, levar essa, as bandeiras de Brasil e Bélgica a lugares que eram inimagináveis há alguns anos? Essa, esse é o objetivo, o nosso objetivo, eu acho que sempre foi de ultrapassar esses países maiores, que tem mais, acesso a, a mais coisas, então, a gente diz que, quando, quando ganha de um alemão, é sempre um, um dia bom, então, é, esse é o nosso objetivo, de juntar, e um pouco de motivação, assim, juntar dois países, que, como tu disse, não tem muita experiência, nessa modalidade, e estar batendo perna a perna com um time maior. E, Nicole, a gente está vendo cada vez mais atletas LGBT falando sobre a vida pessoal, antes as pessoas tinham mais medo, né, de ataques nas redes sociais, como é pra você fazer parte desse grupo que está mostrando a própria vida, sem medo, sendo transparente, e promovendo, né, o amor, e também a cooperação dentro do esporte, como que é pra vocês fazer parte desse movimento? É um sentimento muito bom, assim, eu nunca, eu nunca tive medo, nem, nem nada, assim, acho que conhecimento do outro lado, do lado feio, essas coisas, vamos dizer, sempre tive muito suporte por ser quem eu sou, e acho que talvez isso possa ser por conta de eu não saber em mim mesma por um bom tempo, a Keme, ela, ela, por ter esse conhecimento dela mesma bem mais cedo, mais nova, acho que quando era uma, era diferente, assim, a galera não aceitava tão bem como aceitam hoje, ela tinha mais medo de ficar mão a mão na rua, essas coisas assim, onde pra mim eu nem pensava duas vezes, sabe, e ainda eu sou meio assim, porque quando eu penso em viajar, eu nunca penso em, ah, será que, como é que é a situação nesse país, aí eu falo, ah, vamos pra esse lugar, lá a gente não pode ir, então é mais que ela tenha esse conhecimento e eu não, então é bom de um lado, mas não do outro, mas eu, ela não tem nada a esconder, então eu, eu gosto de viver a minha vida e ser quem eu sou e não ter que esconder nada, então, foi até por isso que acabei falando pra todos no meio de uma temporada, porque eu já tava cansada, assim, de ter que esconder essa relação com ela e não achava muito válida, então, é, pra mim, uma, acho que uma pergunta mais fácil de responder por conta de eu nunca ter tido esse sentimento ruim. Já encaminhando pra nossa reta final, das últimas curvas da nossa, com a nossa pista de esqueleto aqui, é, na verdade, assim, eu queria saber, né, de você, você começou no esqueleto em 2018, com 24 anos, né, muito tarde em relação às suas concorrentes e, com seis anos, né, praticamente, vai fazer, fez seis aulas em março desse ano, você já disputou a Copa do Mundo, já conseguiu o Top 10, já conseguiu o Top 15 de Olimpíada, é, você imaginava o tamanho do crescimento, né, nesse esporte, tipo, quando você começou, você imaginava chegar onde você chegou e, é onde você imagina chegar agora, né, com essa aula, o que você ameja ainda na sua casa de esportivo. Diria que nunca imaginava, não, eu sempre fui o tipo de pessoa que, se eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer 100%, mas, obviamente, nunca sabendo quanto alto eu ia conseguir alcançar, então, me surpreende bastante os resultados que eu tenho, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, boto uma outra expectativa na cabeça que, às vezes, eu tenho que voltar e falar, pera, lembra de onde eu comecei e quanto tempo faz? E qual foi a segunda parte da pergunta? Onde você imagina, o que você imagina alcançar ainda? Eu acho que, obviamente, o teto é uma medalha de ouro e eu não diria que é fora de alcance, a gente já viu nos últimos anos, principalmente em Olimpíadas, qualquer coisa é possível, então, eu não vou dizer que não é possível, porque é possível, mas eu ainda espero conquistar mais algumas histórias resultados históricos para o Brasil. E vai ser uma situação engraçada, curiosa, eu diria, na verdade, em Milão. Em Milão, você vai ter 31 para 32 anos, então, do ponto de vista fisiológico, você já é uma veterana, mas vão ter oito anos de esporte apenas, ou seja, do ponto de vista técnico, você ainda está começando. Diante disso, desse paradoxo, essa contradição, aí, você pensa já, tipo, o terceiro ciclo até 2030, ou Milão, o seu corpo já pede o final de carreira, já? Então, essa é a pergunta que eu venho fazendo, eu brinco com a Kim, que eu sou veterana de idade, mas ela é veterana no esporte, então, eu vou levando de temporada em temporada, acho que, principalmente, depois, o ano passado, eu preciso, me divertir no esporte, isso é claro para mim, então, eu vou levando de temporada em temporada, com o objetivo de ser no Milano, e pós-Milano, eu não sei dizer ainda, acho que é muito cedo para dizer, vamos ver como é que, acho que a diversão também melhora quando a gente se sente melhor nas descidas, com os resultados, né, então, vamos ver, o corpo, acho que, devagarinho, está pedindo um stop, não dá mais para passar uma semana sem ter um físio do lado, então, acho que, mas também, do outro lado, as atletas estão sendo mais, ficando mais e mais velhas e ainda competitivas, tem uma que ainda, que fez 40, agora é pouco, e ainda está competindo, então, não é impossível, mas eu acho que eu vou levando de temporada em temporada, conforme eu vou me sentindo, conforme o meu corpo vai se sentindo, então, não tenho uma resposta para te ainda. Nicole, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista, parabéns pela carreira, trajetória, e a gente deseja para você todo o sucesso, parabéns. Muito obrigada, obrigado o tempo. Obrigado, boa sorte aí na temporada, tá? Obrigada, tchau, tchau. Tchau. olimpics.com podcast em português. Muito obrigado, Nicole, atleta que fez e faz uma única e lindíssima história no esporte do Brasil. Um dos grandes nomes da história do Brasil nos esportes de inverno, vai ser muito legal acompanhar a jornada dela até Milão Cortina 2026. Nicole, que é campeã da Copa América de 2021, sétima colocada na etapa de Innsbruck, na Copa do Mundo em 2023, oitava colocada no evento teste para os jogos de 2022, e finalmente o décimo terceiro lugar em Beijing, na Esbongolt 2. É isso aí, para ter acesso a todo o conteúdo do Olympic Channel, acesse olimpics.com barra pt. Uma vez mais, olimpics.com barra pt. Não se esqueça de escrever olimpics com y. Últimas notícias, vídeos, programação ao vivo do Olympic Channel, inclusive onde os brasileiros vão competir nesta temporada 2024, 2025 dos esportes de inverno, além, claro, dos nossos podcasts. E nas nossas redes, vocês sabem, arroba Jogos Olímpicos. Sheila, Gustavo, vamos embora? Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, gente. Arrivederci. Tudo sobre os Jogos Olímpicos no nosso podcast em português. Jogos Olímpicos 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 Jogos Olímpicos